Foi mantida a ação penal contra o diretor-geral da Google Brasil, Edmundo Baltazar, por desobediência a uma ordem eleitoral. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba havia determinado a Google Brasil a retirada de um vídeo do YouTube, cujo conteúdo representaria propaganda eleitoral irregular. A empresa teria 24 horas para cumprir a decisão, mas desrespeitou o prazo determinado várias vezes. Ao recorrer ao TSE, a defesa de Edmundo Baltazar afirmou que a empresa não teve a intenção dolosa de descumprir a ordem e que a decisão do Tribunal Regional viola a liberdade de expressão e informação. Ao negar o pedido de habeas corpus, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que o diretor da Google Brasil desrespeitou ordem legítima de autoridade competente da justiça eleitoral. Essa conduta reveste-se de considerável gravidade, pois demonstra o dolo do paciente representante da empresa de permanecer indiferente a comandos arado pelo Poder Judiciário, o que configura em tese o crime de desobediência eleitoral tipificado no 347 do Código Eleitoral. Ademais, a determinação de retirada de vídeo ofensivo da internet é medida de caráter cautelar, com o objetivo de evitar maiores danos à imagem da vítima até o desfecho da representação por propaganda eleitoral irregular. Todos os demais ministros da Corte concordaram com a relatora.